Boa tarde, eu não cortei o cabelo ainda Não tá fácil não, viu Não, eu cortei o final de semana Tá meio, um pouco grande Galera, deixa eu ver aqui pra me dizer pra vocês que Acho que hoje é quinta, né? Tô perdido Deixa aqui, cadê meu calendário? É, quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro Aqui na Suíça, onde eu estou, já é 13 horas e 40 minutos da tarde Galera, não gosto de cabelo muito, depois faço, fico agoniado Eu queria pedir pra vocês aí, que sempre me ajudaram muito Não vai custar nada, não precisa pagar nada, não Então não se preocupe É, tem uma página aí, que eu divulguei agora há pouco aí La Mansion de Animal Ali, é de um pessoal amigo meu aqui, que tá me ajudando muito aí nos estudos É, me patrocinando aí o material de estudo aí E essa página foi criada hoje É um pessoal que eles cuidam de cachorro e tal, essas coisas Tipo um canil E pediram pra mim divulgar Apesar de ser tudo, meus amigos serem tudo do Brasil, né? Na maioria deles aí É, ajuda É, a divulgação, porque Tendo bastante visualizações ali, curtidas na página Isso dá um ênfase ali na internet, né? Então, dá uma credibilidade Como eu sei que vocês são tudo gente boa e de grande credibilidade É, pra mim é muito importante Se o pessoal gosta de mim, quem tem carinho por mim Quem gosta de tudo que eu já fiz pra ajudar alguém Se eu já ajudei alguém com os meus vídeos Ou com, de alguma forma Dá uma curtida aí pra mim nessa página Eu sei que não tem nada a ver com transporte e tudo Mas é, faz parte do meu diário Faz parte da minha rotina Vai me ajudar bastante Pessoal gente boa pra caramba E eu só queria pedir isso aí pra vocês, tá? Dá uma curtida Só que é uma coisa Vocês não podem curtir a minha publicação Tem que entrar lá na página E dar uma curtida lá Só Só isso Não vai pagar nada Não vai gastar o dedo Não vai nada Só abre a página lá e curte a página Pronto Já vai dar uma grande força pra mim Se um dia eu ajudei alguém Peço que vocês me ajudem também aí Dá uma forcinha aí Pelo menos a página vai ficar Bem assim, como dizia Com bastante curtição e tal Isso aí ajuda a gente a divulgar o trabalho deles aí E Automaticamente vocês estarão me ajudando também Tá bom? Valeu galera Um abraço Uma boa quinta-feira pra vocês aí Tudo de bom Felicidade Obrigado E quem que Dessa forcinha aí Vou ver se consigo pôr o link aí em cima Embaixo aí pra vocês Mas dá uma procuradinha aí Que tá aí É La Manchon Dos Animais Tá bom? Um abraço galera